Esse vídeo está sendo feito em parceria com a X-Place. Acesse o site e adquira os seus produtos em até 12 vezes sem juros e com cashback. Use o cupom NUB5 e tenha 5% de desconto na sua compra. Link na descrição. Palagurizada, beleza! Segunda-feira começando mais uma semaninha histórica aqui pra você. Você que está de saco cheio do dolinho no T2. Vamos ver o que no histórico conseguimos fazer, beleza pessoal? A parada aqui é a seguinte, cara. Death and Taxes, pra quem não está ligado, é um deck que gira em torno de taxar o oponente e não deixá-lo fazer nada. Essa é uma atualização de um deck que já apareceu aqui no canal. Agora com o Zendikar nós temos algumas peças bastante interessantes. Então nós temos aqui, por exemplo, Impositor das Runas da Lei. Uma 1 barra 2. Paga 1, vira. Vira criatura algo com custo de mana convertido igual a superior a 2. Salvador Atruista e de M21, vocês já estão ligados. Aspirante e a Luminarca é a primeira adição. Criatura, humano clérigo, 1 barra 1 por 2 manas. No início do combate com o seu turno, coloca o marcador mais um, mais um na criatura alva que você controla. Coletor de dízimo aí do bloco de Ravnica. Sacerdotisa do Confinamento, M21-22, lampejo. Se uma criatura que não seja ficha, entraria no campo de batalha sem ser conjurada. Em vez disso, exíle-a-a-a-a. Então é muito legal para quando o cara, sei lá, está jogando de transmogrificar, tá ligado? O cara dá um transmogrify ou faz um luca. Você, na resposta, faz isso no lampejo. O cara não vai conseguir colocar a criatura que esteja no campo de batalha. Isso aqui é bom contra o Inota, isso aqui é bom contra uma porrada de coisa. Thalia tem que ter Guardia de Thraran, 2-1 Iniciativa. As mágicas que não sejam de criatura custam 1 a mais para serem conjuradas, exclusivamente as nossas. Nós temos Arconte de Emeria também, adição aí de Zendikar, 2-3 Voar. Cada jogador não pode conjurar mais de 1 mágica a cada turno. Os terrenos não básicos que seus oponentes controlam entram no campo de batalha virados. Malho dos Enclaves Celestes é um artefato equipamento que quando entra já anexa na criatura alva que a gente controla. A criatura equipada tem mais 2, mais 2, Voar e Iniciativa. Nemonensor Aviano, Diamond Cat Remastered, Dampejo, Voar 2-1. Se o oponente deveria procurar em um Grimório, em vez disso, ele deverá procurar nos 4 primeiros cards daquele Grimório. Por que isso aqui é bom? Porque o cara pode fazer aí uma Fatland, né? Ele pode fazer uma passagem flatulenta. Ele pode fazer um Evolving Wilds. Ele pode fazer qualquer coisa que busca, algum ramp, tutor, alguma coisa assim. Ou ainda a gente pode dar um Quater, um Fantasma e um Campo da Ruína numa lende do oponente. Fazer com que ele busque uma lende do Grimório. Mas com esta criatura Ave Mago no campo de batalha. Em vez de procurar no Grimório, ele tem que olhar as 4 primeiras do Grimório dele. Aparição do Enclave Celeste. 3 manas 2-2. Quando entra no campo de batalha, exila uma permanente alvo com o oponente e controla. Cujo custo de mana convertido seja igual ao inferior a 4, que não seja terreno e nem uma ficha. Quando ele deixa o campo de batalha, o dono daquele card exilado cria uma criatura. Uma ficha de criatura azul, x barra x do tipo ilusão, sendo x o custo de mana daquela permanente. Beleza? Então é um bom removal. É um corpinho. É muito bom nesse deck. Tenente de base. M21-34. Vigilância e proteção contra multicolorido. Quando entra no campo de batalha, coloca o marcador mais um, mais um na criatura que a gente controla. Toda vez que ele ou outra criatura morresse, ela tinha o marcador mais um, mais um, a gente cria uma 2-2, cavaleiro com vigilância. Interage muito bem com a Esperante Luminarca, que bota a marcadora mais um, mais um na criatura, algo que eu controlo. Nossa base de mana. Castelninho Branco. Dunas do Chefete. Coloca o marcador mais um, mais um. Aliás, as criaturas que eu controlo recebem mais um, mais um até o fim do turno. Lendes básicas. Campo da Ruína para buscar coisas para o oponente, forçar o oponente a buscar coisas e ele busca só as 4 do topo. E Hermos Rastejantes é um corpinho legal. Transforma em criatura. Quarteirão Fantasma. Destrói a lente do oponente. E também interage bastante com Menomancer. Menomancer Sensors. Beleza, gente? Aqui em reserva, nós temos algumas coisas interessantes aqui. Mas, enfim. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. A gente se fala. Uma boa semana para todo mundo. Um abraço e até a próxima. Vamos jogar contra Netsus. Netsus 915. Acho que tinha que ter um sorteio para quem é raiz estar na live desde o início. Aí, ó. Aí, ó. O pinto está se sobressaindo, velho. Certo. Certo. Tu viu que tem um bug na hora que tu joga a partida com os amigos? E aí, Bruno? Belezinha? Estamos de Death in Texas. Death in Texas. Mas, por enquanto, ele é mais death do que em Texas. O pinto está grandão hoje, mano. Aí, ó. Aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Batemos quatro. Batemos quatro. Batemos quatro. Vamos lá, Netsus. Então, Brodinho. I'm sorry. Joguei um pouquinho offline com ele, Bruno. Ô, Netsus, já? Mas não deu dois minutos de partida, Netsus. O que é Yulso? Deixa de Yulso. Para com Yulso. Tesouro? Não. Já foi banido, cara. Já foi banido, mas o meta não mudou nada. Ficou o aviso. Eu vi no canal gringo que eu acompanho na hora que acaba a partida. Independência do Peri jogante sobe de rank. Ah, sim. Sim. Está com esse bugzinho aí, sim. Mas não é só contra amigo, não. Eu estou jogando... Pelo menos ele mostra o rank, né? Enfim. Então, Bruno. Eu joguei pouco com ele e o pouco que eu joguei eu perdi. Mas eu não dei muita atenção, não, tá? Confesso. Preciso jogar mais. Ô, Nô. Ô, Nô. Ok. Ô, Nô. Vamos ligar. Quatro, é isso? Ô, Nô, 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 Nô. E a Riu, belezinha? Belezura? Bora lá, bora lá Urubanido, fico triste com uma notícia dessa Encerra aqui o meme dos caras soltando fogo Sim E aí Renan, tudo bom cara? Brigadeirinho, exclamação Brigadeirinho Alan Pérez Olá, Alan Pérez Eu sou o Alan Bisgoia, tudo bem? Não temos, opa Estamos curvadíneo Irmão da de Pura Bom dia, meu lamos, tudo bom? Ah, jamais esquecerei o nick Eita E isso Olha só que ele está aparecendo Gente, meus queridos Dedé Coisa fofa Obrigado pela Rage, lindão Galera, sejam todos muito bem-vindos Sejam todos muito bem-vindos aqui à live Estamos jogando um históricozinho Porque T2 continua a mesma porqueira Com os dois pela porta, você viu cara? Boa tarde Torf, Fegante, Matias, Gagud Cripios E aí, Dé Rosa, tudo bem? O que recomenda a Sideboard no Monohedge no T2? Uro Por culpa do Dedé tem sorteio pra caralho hoje Então Exatamente E aí, eu vou também ter Ui, isso aqui é legal, hein? Isso aqui é bacana Bota aqui Opa Galera que está dando os follows Fritex, Dragone, Antares, Inácio Cripios Matias Pastório Muito obrigado Sejam todos muito bem-vindos Sideboard para o T2 Jogar histórico, exatamente Cassi Tarp Obrigado pelo follow Você também Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo alright? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Tudo joinha? Vê se eu tenho autorização pra fazer sorteio Eu acho que sim Eu acho que sim É... Peraí, só um segundinho Deixa eu botar o marcador aqui Deixa eu botar o marcador aqui Batemos 5 Gente, muito obrigado aí pelos follows O Arena está sem som? Sim, é por causa da música, né? Eu deixo a musiquinha E não deixo o som do Arena Dedé, deixa eu te perguntar, cara É... O que eu ia perguntar mesmo? Não, não, não deixo não Eu tiro E o Hero É... Moderador Você sabe se moderador tem como fazer sorteio? Beijo Primpimpimpim 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 Vou fazer essa paradinha aqui, ó Fazer essa paradinha aqui Avançaram para o dano? Sério que você levou letal, irmão? Sério que o Monohead levou letal, assim? Do Mono White? Sem nenhum bloquinho? Eu ouvi o sorteio É, graças ao André Rufino Manente O barimento do Uro Foi um mau caratismo, era pra ter vindo banido que nem o Lutri no Commander. Então. Então, o que eu vou dizer? Vamos lá, estamos jogando de Death and Taxes. Histórico. Death and Taxes. Histórico. Hyperion Darkness. Hyperion. Histórico. Deixa eu ver uma coisa aqui. Giveaway to each command. Montemos, montemos. You can use giveaways to interact. Ok. Your community has a... ...to every one which can do. Include your community watching from the bio. Tá. Abrir a comunidade. Giveaways. Create giveaway. Certo? How your viewers will enter. Type in a keyword on chat. Ok. Vou fazer isso aqui. Vai aqui. E no winner tu coloca... Opa! Login with Twitch Passamos a vez Autorizar Pera aí Custom Comments É isso? O que é isso? Marcador mais um, mais um Se foi reforçado No terreno Ah, esse é o que volta, entendi Acho que eu tô maluco Mas tem certeza que desktop e audio Tá certo, a qualidade de música tá diferente do normal Cara, não sei Tipo, era pra tá, pra mim tá rolando Agora eu estou confuso Agora eu estou Deverasmente confuso Confesso Caraca, tinha 300 poucas pessoas Agora tem 193, eu sou muito querido Vinícius, obrigado pelo follow Beleza, vejo assim Obrigado anyways Pelos Fizzes Besks E esse deck aqui Ele é um Death in Texas Então a ideia é Taxar O oponente Exatamente Exatamente graças ao Wagner Leopardo Que doou Vários códigos de pré-release Termos sorteios ao longo da semana inteira Eduardo, eu tô degustando aqui uma Uma Iguaria Que é composto por Leite condensado proveniente Da Europa medieval Tirado das vacas leiteiras Por freiras virgens Que nasceram em 30 de fevereiro Com achocolatado em pó Feito Aqui na fábrica de Guarulhos mesmo Porque enfim Não dá pra ter dinheiro pra tudo Manteiga E aí mexe Aí sai Sai essa Meleca aqui E aí pra acompanhar Porque eu sou um cara Fino Eu sempre harmonizo A comida Com a bebida Nós temos um delicioso Refrigerante de cola De lata vermelha Não, Lorde Coringa mídia Mítico só crafta mídia Mítico rara só crafta rara Tá O que que tem flash aqui? Esse tem flash Esse não tem flash Então vou fazer isso aqui Aí eu faço isto Faço aqui Avançar Bato aqui Bato aqui O língua amaral É isso? Muito obrigado pelo follow Os hoje seis Também obrigado Avançar 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 Para os ângulos Iniciativas Show Digno de um chefe francês É Foi onde eu fiz O curso Está jogando que modo Estamos jogando histórico Histórico Meu turno Foi exilado O dó O dó O dó O dó O dózinha Você já jogou com algum Monohead Devotion Estranja há pouco tempo Atrás? Monohead Devotion? Eu joguei contra um Monohead Cara Mas não deu tempo De saber se era Devotion Não Ai cara Três Fazer aqui Dois Quatro Sete Oito Nove Dez Deixar assim Foi o André Com o Deco do Minotauri Que entrava Dando Burn De Devoção Sério? Você fez um Drop 1 Só no seu turno? Ok Sério isso? Passamos para os Blockers Passamos para os Blockers Por que eu não quis Baixar o terreno? Era porque É uma trick nova De combate Do Magic Algumas pessoas Podem chamar Essa trick De esqueci E provavelmente Eu também Faria isso Botamos aqui Um marcador Aqui Pos bem Avançar Botamos um Marcador Aqui Avançar para Ele combate Bate 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 com tudo Né irmão? Vamos bater com tudo Aqui Se a do track Já não tem duas brancas Hyperion Darkness Darkness 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Confere 2, 4, 9, 11, 12 Pois então Meu querido Faltou um pouquinho De matemática Aí no caso Mas obrigado Pela sua Participation Muito agradecido Muito agradecido Pela vossa Participação Jogar mais um pouquinho Com esse deck Depois Quando a gente parar De jogar com esse deck A gente faz um sorteiozinho Beleza? Cuidado com o fim do labirinto Pode crer Aqui Colou aquela meia lua Para frente E treçou Que foi a coisa mais linda Do mundo Rock dive Obrigado pelo follow Simbora 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 Horneck 516 Seja Bem-vindo Bulligan Keep Lende vai Quais as atividades Do canal? As atividades Do canal Cara Nós fazemos aqui Dicas de receita Culinária Avançadíssimas Nós O que ele está jogando? Abizar Nós jogamos Magic A pizza que o André comeu Resgatou um deck Já jogaremos Já vai agilizando a lista A pizza que o André comeu E Que mais? A sessão de RPG Que tu joga com o André E companhia em Havre Que fica salvo em algum lugar Cinder Rosa Fica na Twitch Do Dungeon Masterclass E Também No canal Do Youtube dele Motorista Me e-mail Show de bolores Show de bolores Mano Já dá uma olhadinha Horneck 516 Lende Batemos 4 Toim Toim Coletor Del Bízimo Termina na turno Oráculo de Muldaia Caraca Mano Eu preciso resolver Esse Oráculo de Muldaia Não é mesmo? Vamos resolver Então Batemos Toim 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 Ele vai fazer o Uru Muito provavelmente Muito provavelmente Muito provavelmente É Eu vou dar Bente E aí Como é que nós vamos ler Olha só Que delícia isso Que delícia isso Vamos bater aqui 8 Vai a 3 Toim 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 Faltou uma Lende Mas tudo bem Passamos a vez Aham Aquele Scree Aquele Scree Explorou Show Famoso JJ Da Good Muito obrigado Pela companhia Volte sempre que puder Vai ser sempre muito bem vindo Obrigadão Vitória Vitória Excelente deck Ok Ô Rogerinho Temos aqui um excelente deck Bom Lidwarf Buenas tardes Tudo bom Como funciona o Mítico E o que é esse 0% Esse 0% é bug Até porque eu estou jogando fora da ranqueada O Mítico Ele é o ranking mais alto Ao contrário dos outros elos Você não tem subdivisão mítica De coisinhas embaixo lá Porém contudo Todavia no entanto Você tem um sistema de numerações Até a posição 1500 Então os 1500 primeiros colocados no mundo Tem uma numeração que indica isso Após isso você tem um sistema de porcentagens Quando você está abaixo Dos 1500 Você vai diminuindo uma porcentagem A ponto que você vai ganhando E quando chegar aos 100% Você chega aos 1500 primeiros Será que se joga de Goblins? Achei que fosse Achei que fosse Deixa eu fazer isso aqui E aí Jonatas, belezinha? E aí Belezinha? Oh Goblins aqui Como é que é? Só porque eu ia desmontar o teu company? É isso? Só porque eu ia desmontar o teu company no meio, meu querido? Faz isso não Entra pra seita Aceita que dói menos Tadinho Um tadinho Vamos ver o próximo oponente Estarará de Estarará Abel Que julgamos Isso deve ser espanhol, né? Esse espírito de 3 manas Joga só na arena ou no físico também? Qual espírito de 3 manas? De novo? Vou ter que me ligar essa mão? Bulligan Como não tem rotação no histórico Isso nunca arará Peraí que eu acho que eu perdi a mensagem Ah, vim bizarro? Cara, não sei A resposta mais Mais Coisada é essa Aquele Ghesila? Eu não lembro de ter visto treino no físico, cara Arrisca ban no Pioneer e no Modern Não, não pode Não pode No puere No puere Lende virada, por favor Lende virada Put Put Pois bem Por uma carta quebrada? Claro que é É o único responsável pelo desequilíbrio de decks de rampa Ainda mais com a nova mecânica de rainfall? Claro que não Cor e espírito Talvez eu nunca tenha visto ela no físico Porque ela veio em Zendicar Não sei se isso aqui é um reprint Mas enfim, cara Eu Eu não lembro de ter visto essa carta no físico não, tá? Não me recuerdo Não me recuerdo Não é reprint? É, então não vi o jogo no físico ainda Porque não há Não há É Zendicar físico lançado ainda Deu turno Deixa eu fazer isso aqui Bom, vossa licença, obrigado Batemos Toim, toim, toim Passamos 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 Boa, obrigado Muito agradecido, meu caro amigo Meu caro amigo Deixa eu fazer isso aqui Eu vou equipar aqui Batemos 5 Toim Toim Quantas linguitas do you parla? Ah, velho Aqui é É globalização, né, cara? Globalização É o que chama Eu acho que eu deveria ter feito o Arconte, talvez Arconte Já que vocês estão falando em línguas Arconte Que no inglês Deveria ser Ertel Né? Ertel Pos bem Deu turno Lendia Aí eu pego aqui Equipo aqui Ele ganha a voar Batemos 5 Mas deixa meus bichos, bro Exatamente Consegue ser ignorante em várias áreas do conhecimento Multidisciplinar Que chama Ela tá vendo Até Acho que canta Bateu Show Batemos Vai a 6 Fine Show Na minha mesa de D&D nós definimos uma língua que é uma laconessa Que é falada por todos os frequentadores sobre o mundo dos mercados paralelos Aí sim Hum Hum Hummm... Tom! Vinícius Pato, tudo bem? Olá, tudo bem? Top Deco? Top Deco, filho da mãe, véi Nossa, ele vai pegar O equipamento Top Deco Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.